Música Como vai Vanessa? Tudo bem, bela? Eu vou bem, aceito Eu estou ótima, graças a Deus também Menina, o que tem de assunto aqui? Tem, tem assunto, amiga E vou te falar, sabe o que eu acho muito legal? A gente comentava esses dias aqui com a mama, com o Fefito O que a gente percebe é que as pessoas encaram esse quadro De uma forma tão natural como tem que ser Sim Independente da idade Aqui assuntos que a gente comenta são assuntos que são abordados nas salas das famílias Claro E a gente só acaba com preconceito quando a gente fala sobre os assuntos, né? Exato, e sabe qual é o bom? É que ao mesmo tempo em que a gente está ensinando muitas vezes a questão da educação sexual E de como se dá bem no relacionamento Nós também estamos nós duas juntas aqui incentivando as mulheres a evoluírem E é o que você vai aprender em dois minutos depois do intervalo comercial Até já Música Você quer mandar as suas perguntas para a Vanessa? Pode, deve Mulheres arroba tvgazeta.com.br Não precisa se identificar não, tá? A primeira é a seguinte, ó Tenho muitos problemas com a minha sogra Ela sempre se mete no meu relacionamento E eu sinto que ela quer que eu me separe do meu marido O que eu faço? Amiga, tantas pessoas têm problemas com as sogras E não só com as sogras, muitas vezes com uma prima, com uma concunhada Às vezes com as pessoas com quem convivem Isso muitas vezes mina o nosso dia a dia Então hoje, o que nós vamos estar ensinando aqui as pessoas? A elas a se darem bem com essas pessoas que têm problemas Enxergarem elas de uma outra forma E resolverem de uma vez por todas essa falta total de harmonia E de que jeito que a gente faz isso? De um jeito amiga, de algo que eu testei Que eu fiz comigo e que eu consegui resolver um problema Eu tinha uma pessoa que era um leitor meu Ele era um perseguidor durante muitos anos E não existia nada que fizesse essa pessoa parar Eu conheci essa técnica Eu apliquei essa técnica Deu certo? Deu certo A paz se instaurou Então é uma técnica Isso não tem nada a ver com religião? Não, nada a ver com religião Tem a ver com ciência Com ciência Vou contar uma história aqui Para o pessoal poder entender bem do que eu estou falando E aproveita, porque isso daqui você vai poder usar Não só para muitas vezes criar uma harmonia Com outra pessoa Mas para criar um caminho para você atingir os seus objetivos Para eu atrair coisas boas para a minha vida Todas as coisas muito boas para a sua vida Na década de 80, lá no Havaí Um homem chamado Dr. Lee Que era um psicólogo Ele foi transferido E ele foi colocado num dos lugares mais desoladores Que tinha mais degradantes Que era na cadeia, no presídio Na parte onde ficavam os criminosos com problemas mentais Então lá o que eles faziam? Eles eram obrigados a acorrentar as pessoas Eles não podiam sair para o sol Existiam muitos problemas hidráulicos Muitos problemas de eletricidade Os funcionários não paravam Eles tinham medo dos próprios pacientes Andavam com as mãos assim Pelas paredes Porque poderiam ser atacados a qualquer momento E ninguém queria tratar aqueles pacientes Eles não podiam nem sequer tomar sol O Dr. Lee chegou Depois que o Dr. Lee chegou Depois de um pouquinho de tempo Pararam os problemas hidráulicos e elétricos Um pouquinho mais de tempo Os funcionários começaram a gostar do ambiente Um pouquinho mais de tempo Os pacientes começaram a se curar Eles começaram a soltar eles das correntes de ferro Os pacientes começaram a andar no sol E começaram inclusive a jogar tênis E fazer exercício com os funcionários Mas o que esse Dr. Lee fez? Em quatro anos Quatro anos Essa ala foi fechada Porque todos os pacientes estavam curados De que jeito? O Dr. Lee nunca atendeu nenhum cliente no seu consultório Ele aplicou uma técnica chamada O'oponopono 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 Isto que é uma palavra Havaiana Agora eu vou te contar uma segunda história Lá no Havaí Havia uma tribo Que agora está muito reduzida E essa tribo tem o conhecimento do O'oponopono A sacerdotisa dessa tribo Pensou Vai acabar nossa tribo Eu preciso passar isso para o mundo adiante E ela ensinou para o Dr. Lee E o Dr. Lee E ele aplicou lá Aplicou lá E depois ele foi trabalhar para a ONU E ele foi também para os congressos mundiais Em busca da paz Tanto ele quanto a sacerdotisa que se chamava Monar Levando essa técnica O'oponopono O'oponopono A Monar hoje é um patrimônio do Havaí Quando ela estava viva era um patrimônio vivo do Havaí Como consiste essa técnica e no que essa tribo se concentrou? Essa tribo, ela descobriu que nós tínhamos quatro personalidades mentais Vamos dizer assim Uma é o que os psicólogos chamam de subconsciente O subconsciente, ele não pensa O subconsciente é uma coisa que roda Ele roda a informação que chegou Se quando você é pequeno, minha amiga Se ouviu uma ofensa tipo Você não é inteligente, você é feia Aquilo entra e fica rodando No seu subconsciente No subconsciente Na hora que a gente está se sentindo mal Você não é boa Você não é boa Ou então eu estou doente Não vai dar certo, não vai dar certo Não vai dar certo, não vai dar certo Às vezes a mulher se machucou muitas vezes no amor E o subconsciente diz O amor machuca, o amor machuca, o amor machuca Então ela já entra no relacionamento achando isso Depois tem uma segunda parte Que é o intelecto Que é isso que nós vamos fazendo Raciocinar Depois nós temos uma supraconciência E então a consciência divina Que é a nossa coligação com Deus O que que eles descobriram? Que quando você deseja muito alguma coisa Quando você precisa se harmonizar Porque o oponopono significa Colocar em harmonia tudo aquilo que está em desordem Você precisa harmonizar o seu cérebro Para que o subconsciente vá até o plano divino Então todas as coisas boas possam chegar até você Porque muitas vezes, amiga, a pessoa deseja O intelecto diz que quer Mas o intelecto não consegue entender o subconsciente Você já ouviu falar muitas vezes Que a gente não consegue fazer a leitura do nosso cérebro Somente uma pequena capacidade? É a ponta do iceberg A ponta do iceberg O resto que é o escondido está tudo lembrado Exatamente Exatamente Então o que que eles descobriram? Que se você fizer a repetição de quatro frases consecutivas Quatro frases extremamente simples Positivas Positivas Você consegue harmonizar e criar a paz em você Entre você e as pessoas O Dr. Liu o que ele fazia é pegar a ficha de cada um desses pacientes Todos os dias Olhar e aplicar as quatro frases Que frases são essas? Essas quatro frases elas podem parecer Eu já vou anotar Já anote aí Elas podem parecer muito bobas Mas existe todo um grande conhecimento por trás delas Que até, amiga, nós vamos mostrar aqui uma coisa super interessante Oba, quero ver Ó, as frases são o seguinte Você precisa repetir consecutivamente Uma depois da outra Não, não se preocupe Você não precisa entender por que ela funciona Apenas aplique e você verá Resolveu pra mim Vai resolver pra você Mas peraí Lembrando de que você tinha aquele rapaz Eu tinha Eu peguei a foto dele E falei Eu sinto muito Me perdoa Eu te amo Sou grata Eu sinto muito Me perdoa Eu te amo Eu sou grata Eu sou grata Eu sou grata Eu sou grata E pare de colocar a culpa E a responsabilidade Sobre os outros Mas isso todo dia Eu acordo todo dia Lembro da pessoa Pega a foto E começa Eu sinto muito Me perdoa Me perdoa Eu te amo Eu te amo Sou grata Sou grata O eu te amo Não é o eu te amo carnal É o eu te amo fraternal Quando você diz Me perdoa É me perdoa Ele e você se perdoar também O sinto muito é Eu sinto por isso que aconteceu E aí sou grata Porque gratidão É aquilo que de melhor Há na sua vida Amiga As pessoas têm que parar de pensar Que a vida é como ela é Porque a vida não é como ela é A vida é conforme você dar o sentido a ela Você pode olhar para esse copo Quando você chega em casa E ter um pouquinho de vinho E espraguejar e dizer Que droga Que eu só tenho um pouco de vinho Ou você pode olhar para o pouco de vinho E dizer Que maravilha Ainda tenho um pouco de vinho Isso E aí Nós temos um japonês Aquele japonês lá Aquele lá Isso Que você também está sabendo sobre ele Me contou Isso parece legal demais também Demais O negócio é o seguinte Essa Andou o mundo inteiro Esta exposição dele É um japonês cientista Ele pegou vários copos d'água Da mesma água A mesma água A mesma água Na primeira água Ele pegou um papel Escrito a palavra Obrigada E colocou dentro da água Escreveu Ele escreveu Obrigada E colocou dentro da água No outro Ele escreveu a palavra Estúpido E colocou dentro da água O outro copo d'água Ele pegou A voz de Hitler Falando Ameaças de morte Pegou um som E botou Vibrando ali dentro Tá Nessa água Nessa água Depois ele pegou O som De Uma música Uma valsa Depois ele pegou Uma água E pediu para que Um monge budista Impusesse a mão E abençoasse Depois ele pegou Uma água E botou o som Do heavy metal Ele congelou Todas essas águas Ele levou Para o laboratório E ele fotografou A molécula De cada uma Dessas A mesma água Vamos ver aqui Vamos ver amiga Você vai ver a diferença Gente De uma foto Para a outra Quer ver Isso é ciência Ciência Foi tudo provado Cientificamente Foi uma amostra Uma exposição Maravilhosa As pessoas podem Inclusive procurar No google É só de Ou qualquer É só botar Japonês Foto Água Já vai ver Vídeos E tudo sobre ele Essa primeira foto Ameaça de morte Amiga Olha que coisa mais feia Desestruturada Essa molécula Está desestruturada Isto Aqui as palavras De amor E admiração Não parece uma mandala Parece amiga É engraçadíssimo Parece uma mandala Aham Antes de uma oração Antes de uma oração Olha lá Como é Também meio Feinha Bagunçada Mas olha o que acontece Depois da oração Vira como uma mandala Se organiza tudo Olha Olha nossa água benta amiga Então Mas aí a gente vê Por que A pílula do freio Não sei o que Porque a água benzida Não sei aonde A terra da terra santa O por que Que muita gente Diz que aquilo funciona Porque vem cheio De energia positiva E amiga O nosso corpo É feito de 70% De água Quando eu falo Obrigada O que está acontecendo Com as moléculas Todas do meu corpo Se organizam E quando eu falo Não vai dar certo Eu te odeio Estupidez Coisas ruins O que acontece Com o meu corpo Agora ó Rio poluído Olha que horrível Mas engraçado Muda completamente O desenho Total Ó que coisa louca Isso quer dizer gente Que o problema Não é só O que a gente fala É o que a gente pensa Às vezes tem gente Que fala assim Ah não fale palavras negativas Mas você pode não externar Mas você pensa As moléculas se Desorganizam do mesmo jeito Sim Exatamente Eu não sei se você acredita nisso Mas eu acredito Quando a gente está Numa vibração negativa A gente só traz Coisa negativa Com certeza amiga Não tem jeito Então na hora que está Deu tudo errado A gente tem que parar Sempre dia que você levanta É uma coisa Atrás da outra Para, respira Faz uma oração Do jeito que você acha Que as coisas melhoram Não é? Porque tudo aquilo Que você vibra Vai para o universo E o universo devolve Revolve É verdade E aqui heavy metal Ó E realmente Quando você ouve Muito heavy metal Muito heavy metal Muito heavy metal Apesar de ser legal Ficar ouvindo De vez em quando Um pouquinho de heavy metal Você fica estressada Estressa E se a gente ouve Uma música clássica Eu acho Pelo menos Para mim Me acalma Claro É engraçado Gente isso aqui é ciência Nós estamos falando De estudo científico É de quem não acreditava Em nada disso E simplesmente Fotografou essas moléculas Essa água Nesse copo Com a intenção De cada pensamento Com a música Que foi colocada ali Como se fosse uma vibração Mesmo Exatamente Ele se levou Para um laboratório Claro Claro né Claro Agora posso unir As duas coisas Que você disse Então posso unir Essa história Da gente pensar positivo E da gente Ficar vigiando Os nossos pensamentos Sim E unir com aquelas Com aquelas frases Sim Então quais são as frases São Eu sinto muito Me perdoa Eu te amo Sou grata No início é difícil Porque você olha Para alguém Que você tem uma imagem De dor Uma imagem negativa Que dizer Me perdoa Eu te amo Sou grata E aí você começa No seu subconsciente A questionar Mas vou perdoar o que Quem me faz mal É a pessoa Claro E sabe o que Esse japonês ensinou O que Você pegar uma garrafa De água Escrever a palavra Gratidão E colocar dentro Da água Porque aí você beberá Uma água Com aquela formação Molecular Aí amiga A gente Olha só Estava apenas escrito Não foi dito Apenas escrito Aí você começa A entender Por que que Feng Shui Funciona Mas você vai Na evolução Quando você escreve Também Por isso que aquelas Rodas da fortuna Aquelas coisas Funcionam para muita gente Porque você já vai Na intenção E por isso Que em contrapartida Muita gente diz Que o olho gordo Macumba pega Porque se você aceita Aquela energia Obviamente você atrai Claro E mulherada A respeito do que Eu e Cate Nós falamos aqui O fato de você Dar um sentido Diferente Para a sua vida Comece a se habituar A ver tudo Sobre uma forma Positiva Se você terminou Um relacionamento Você não vai adotar A postura da vítima Que está sofrendo Da coitadinha Coitadinha Que está se vingando Com o cara Não Você vai dar Um sentido Mais glorioso Você vai dizer Bem Agora eu estou pronta Qual será o próximo Homem maravilhoso Que eu vou conhecer Que vai me fazer Muito feliz E acontece Se você perdeu O seu emprego Agora você está Tendo a oportunidade De fazer coisas Diferentes E coisas novas E não mais se ver Como a vítima Da sua vida Porque você tem que se ver Como o sol Da sua vida É verdade Se tornar a vítima Não é mais cômodo É mais preguiçoso De nada produtivo E mais trabalhoso Sim Porque para você sair do buraco É muito pior Claro Bom, volto E a gente tem outras perguntas Muito legal Ah, eu vou anotar Esse negócio Anota Porque depois a gente Acaba esquecendo Bom Vamos para mais uma dúvida Essa aqui pode ser A dúvida de muita gente Sabia? Ó Não sei o que acontece Meus relacionamentos Começam bem Mas depois de um tempo Não dão mais certo O que eu estou fazendo De errado? Seguinte Superacalhar Mulherada Chamem todas as amigas De vocês Para nós assistir Porque nós vamos Agora ver Qual é o processo Que leva a conquista A ter uma probabilidade Super imensa De dar certo O que tem que fazer O beabá O que tem que fazer O beabá, amiga Passo a passo Para a pessoa entender Quando você vai iniciar Um processo de conquista Entre você iniciar E você finalizar Esse processo Você tem exatamente Três etapas A cumprir Quais? A etapa Da atração Tá A etapa Do conforto E a etapa Da sedução Ou do ataque Atração Conforto E ataque E ataque Tá E aí? O que acontece? Se você falhar Em uma dessas três A probabilidade Do relacionamento Dar certo É muito pouca Existe muita gente Que simplesmente Inicia um relacionamento Como essa moça Tá tudo engrenando Meu Deus Tá uma maravilha Tá dando certo O cara tá ligando Ela tá ficando com o rapaz Tá se enchendo de esperanças Tá tudo quente Some Mas porque ela relaxa Porque geralmente A segunda etapa Que é a etapa Do conforto Ela acaba sendo Uma etapa Resumida Ou ela não é feita Da forma correta E a pessoa Acaba pulando De uma etapa Para a outra Se pular A etapa do meio O relacionamento Provavelmente Não vai acontecer Mas que etapa Do conforto é essa? Vamos lá Então Primeira etapa Da atração Quando você vai conquistar alguém Tá E isso serve para os homens E para as mulheres também Algo que é muito importante Deve existir um ponto de atração Tem que existir Principalmente homem Homem é bastante visual Né? Homem Precisa olhar pra mulher E achar pelo menos Algo encantador nela Seja o cabelo dela A boca dela Seja um corpo Seja um bumbum Alguma coisa Ele vai se sentir atraído Por isso minha amiga É muito importante Você realmente se arrumar Você se apresentar bem Amiga Eu ia achar lindo E maravilhoso Por quê? As pessoas se conhecerem E olharem pro ser humano Do outro Entendeu? Conseguir enxergar a alma Mas nós ainda não somos Capazes disso É verdade E principalmente pra homem É mais difícil ainda Claro Então Não vamos queimar o sutiã Não vamos lutar contra isso Vamos ser inteligentes Usar isso a nosso favor Né amiga? Então claro Vamos pra academia Né? Vou ficar bonita Já que a gente quer atrair E com a autoestima Bem resolvida Né? Bem elevado E aí? A segunda etapa Que é a etapa Muito importante A etapa do conforto Tá O conforto É quando você Possibilita Que a outra pessoa Não tenha receio Da sua aproximação Muitas mulheres Simplesmente Deixam os homens Muito receosos E arredios Porque elas vão Com tanta sede Ao pote Que o cara Fica extremamente Preocupado Mesmo que ele Se sinta atraído Por ela Então as vezes Ela tem uma noite Bacana com o cara Ela é gata Ela é bonita E o cara Pica Pica na mula Sai Ó Disparado Porque ela não Estabeleceu conforto Conforto Você faz assim Você tem que deixar Claro Para outra pessoa Que você não quer Ter um relacionamento Você fala Que você não quer Um relacionamento Fala É isso Exatamente Você fala Que você quer Só curtir com ele Que você quer Uma aventura Que você quer Conhecer pessoas Mas ele não vai Te levar a sério Amiga Muito pelo contrário Ele não precisa Te levar a sério Ele não vai achar Que você é facilinha E vai sair Com todo mundo Não E vou te explicar Por que As mulheres Vocês amiga Vocês querem segurança Os homens Eles querem emoção Os homens querem emoção Homem não está Atrás de segurança Ele está Atrás de uma aventura E me diz Qual é a aventura Que não tem uma emoção E se o cara Gosta de emoção O que você vai dar Para ele Emoção Para que ele tenha Mais vontade De ficar com você Confie em mim Então você faz doce Também faz doce E mais do que isso Para você fazer a emoção Na parte do conforto Você vai fazer o jogo Do estica E do puxa Espera aí que eu vou ver Que jogo do estica e puxa é esse Claro Não faço Menor ideia do que se trate Volta e a gente já vai entender Direito Que estica e puxa é esse Menina A história do estica e puxa É simplesmente aquilo Que você vai aplicar Na terceira fase Que é a fase Do ataque Você ataca E recua Então Isto É isso É isso Só que você não vai atacar De uma maneira agressiva Não O ataque significa Que você terá ações E que essas ações Terão resultados Então veja bem Você ficou bonita Atraiu o foco do homem Você vai dizer pra ele Que você não quer um relacionamento Você quer apenas Curtição 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 Ele vai ficar tranquilo Vai se aproximar de você E você vai entrar então Na fase do ataque Que você vai fazer O estica e puxa Entre outras diversas técnicas Que eu vou estar sempre Ensinando A forma Como que é O estica e puxa Você faz o seguinte Você causa emoção E desemoção Como que eu causa emoção E desacelera Você dá esperança E você tira a esperança Por exemplo Eu gosto tanto de você Como amigo Ai que coisa horrível Mas você sabia Que tiveram muitos amigos Que deram certo É Aí você já fica feliz Não sei né Você já fica feliz Porque eu acabei de dizer É que a gente pensa Que nem mulher Você pensa que nem mulher A gente não vai cair nisso Aí você tem muitos amigos Que já deram certo O cara vai ficar feliz Aí você diz Mas não é o nosso caso Não E se ele fala assim Ah quer saber Tu é muito enjoada Levante e sai Ele não vai dizer isso Porque ele é homem Ele não vai dizer isso A probabilidade Vocês cairiam nessa A probabilidade É muito pouca Você cairia nessa Você cairia nessa Eu não vou citar nomes Você cairia nessa Eles estão se preservando Eles não estão nem querendo responder Não estão medo Não Ele tem medo Que eu fale o nome Eu não vou falar Não Não vai falar Não vou falar O que que acontece Você tem que deixar o cara Confuso Com aquilo que você quer Porque se você deixar ele confuso Sem ele ter certeza Do que você quer com ele Ele vai ficar pensando em você E tentando desvendar o mistério Do que se passa na sua cabeça E do que são Suas reais intenções E quando isso acontece Amiga O cara passa tempo pensando em você Se ele passa tempo pensando em você Ele joga purpurina em você O que que é jogar purpurina Jogar purpurina é assim Vou te explicar Digamos amiga Quando você Uma pessoa está Apaixonada por outra pessoa Apaixonada não Está começando a ter interesse Mas a pessoa sabe muito pouco E aquela pessoa tem um certo mistério Que você não sabe o que faz Você não sabe se a pessoa tem alguém ou não Você começa a criar Fantasias sobre a pessoa Mas as fantasias sempre são purpurinas Porque você sempre enxerga a pessoa Muito maior do que ela é Este é o nosso natural Ah, isso é verdade Este é o natural A gente tem que enxergar os defeitos de imediato E aí se você jogar purpurina na outra pessoa Ficar pensando muito na pessoa E se auto iludir E criar um fascínio pela pessoa Você vai se apaixonar pela pessoa Então essa menina que escreveu pra gente tem que seguir esses três passos Sim E eu vou ensinar também amiga Um jogo que é pra mulherada reconhecer aonde ela erra Aonde ela peca no relacionamento Então pera que eu volto no jogo Tá Onde a gente peca no relacionamento Isso Vamos saber já Agora me conte Que raio de jogo é esse? É o jogo de autoconhecimento Autoconhecimento Isso pra mulher se reconhecer Tá bom Você quer fazer? Quer escolher alguém? Alguém quer fazer? Gabi você já fez né? Tutu também já fez Gabi você nunca fez Vem cá Gabi Ah você veio de batom vermelho hoje Tá linda Ela não consegue ficar sem batom Tá certo Já começou fazendo aquilo que ela disse Se cuidando Isso aí Isso aí Deixa eu ficar de pé pra não ficar sozinha em pé Isso Então como é que é? Você amiga Vocês que estão em casa Façam com vocês Vamos fazer junto Tá Isso assim Primeiro fecha seus olhos E você que tá em casa Fecha seus olhos Apenas ouve a minha voz Tá Não tenta racionalizar Apenas visualiza A primeira coisa que aparece na sua mente Eu vou lhe dar quatro opções E você vai escolher uma dessas quatro opções De acordo com a história que eu vou te contar Tá Uma amiga sua Ela simplesmente foi trabalhar De garçonete Num restaurante E era o primeiro dia de trabalho dela E como você gosta muito dela Você foi lá visitá-las Para ver como ela estava se saindo Quando você chegou lá Você visualizou que ela estava tendo um problema Com o cliente Com o freguês Que estava no restaurante Qual desses quatro problemas Foi o problema que a sua amiga Estava tendo ao exercer o ofício de garçonete Primeiro Ela não foi A mesa do cliente Quando ele a chamou Essa é a primeira opção Segunda opção Ela errou o pedido E trouxe a comida errada Ao cliente Terceira opção Quando ela foi servir o cliente Ela simplesmente derrubou a comida Sobre o cliente Sobre a mesa Quarta opção Ela simplesmente juntou A comida do prato Antes que ele terminasse De comer tudo Qual das quatro opções Você escolhe Qual das quatro opções Você e ele na sua casa escolhe Qual você escolhe Gabi Um, dois, três ou quatro Eu escolho a dois Eu não sei se isso é bom Ou se isso é ruim Mas é o que a gente é É É o que você é A garçonete Que é a pessoa que você gosta muito É a representação Sua De quem você é As pessoas que escolheram A primeira resposta Ou seja Que não foram à mesa do cliente Quando ele chamou Chamou São pessoas que O parceiro Muitas vezes acha Que a pessoa Tem desatentos Em relação Ao relacionamento Não se dedica ao relacionamento Isto Que não se dedica Ou então Que muitas vezes Não presta atenção E o parceiro tem a ideia De que pode Não estar sendo cuidado Tá A segunda opção Que é até a opção Da Kátia Que trouxe A comida De forma Equivocada São aquelas pessoas Que no relacionamento Elas vão Muitas vezes Preferir fazer Aquilo que elas querem Então às vezes A pessoa O casal Marca assim Ó No domingo E vem Nós vamos lá Jantar Num tal lugar Aí chega no dia A pessoa diz Não, não quero Nós não vamos Ah, vamos em outro lugar E a pessoa conduz Para o outro É quando a sua vontade Se faz presente Do relacionamento Eu não sou assim Tem que ter um bom argumento Se não tiver um bom argumento Você No teu relacionamento Não conheço a sua personalidade Amiga Não, mas eu sou assim Por exemplo Se eu combinei Eu tenho uma coisa chata Se eu combino uma coisa Por exemplo A gente outro dia Saiu pra jantar Se a gente combina de jantar Se são pessoas que eu gosto Eu vou animada Se é uma coisa chata Eu fico uma semana antes Ai, que saco Vou ter que ir naquele lugar Que desculpa eu vou dar Mas não, não Sei lá Mas enfim, né Enfim A resposta foi A resposta é daquelas pessoas Que gostam de fazer o que querem Por quê? Porque ela não trouxe O que o garçom quis No fundo ela trouxe O que ela queria A terceira é o quê? As pessoas que elas são Muito nervosas no relacionamento São aquelas pessoas Que elas querem o relacionamento Que ele é muito perfeitinho Então muitas vezes Ela acaba até ficando estressada Estressando o outro Porque ela quer que as coisas Sejam tim-tim por tim-tim Se é assim Bem certinho Você é assim? Você é chata? Sou chata Estressada? Não parece Não parece Mas chata eu sou um pouco sim O que você atormenta Seu namorado? Ah, porque eu gosto Das coisas certas Como você sabe Aí sempre tipo Eu quero falar Quero que seja do meu jeito Não sei o quê Por exemplo Quando a gente briga Só eu falo Ele nunca falava Ah, mas isso é coisa de mulher, né? É Sim Aí depois a gente fala Você não me deixa falar Você nem abriu Pobrezinho nem abriu a boca Mas eu brigo Pra ele abrir a boca Você briga? Brigo Ah, não faz isso Não estimula Mas se a gente tá conversando Eu preciso saber Mas ele vai falar E você não vai gostar E você vai ficar mais brava ainda É pelo perfil que ela disse É verdade E a última? E a última então É das pessoas que juntaram a comida antes São as pessoas que muitas vezes Se atracipam no relacionamento São pessoas muito ansiosas E são pessoas que muitas vezes Já fazem a declaração E também já querem deixar tudo certo E são pessoas que já se declaram E que já querem casar E aí Essa ansiosidade Afasta Afasta Assusta Assusta a pessoa E prejudica o relacionamento Né? Olha a gente Do chique push Do chique push Daquele jogo anterior Sim E o pessoal que tá em casa Nem fica quebrando muita cabeça Porque eu botei no meu facebook Ah, vai ter ali tudo? Vai ter tudo ali no meu facebook Facebook.com É Vanessa de Oliveira Ah Vanessa de Oliveira Oficial Você se inscreve na newsletter Que tá ali Se inscreveu na newsletter Automaticamente já vai ter o teu e-mail Obrigada, Gabi Todo esse jogo emocional Já no seu e-mail Agora, quer saber Dos cursos Sábado agora dia 18 Não Deixa aqui Outro A gente vai ter um curso Aqui na Avenida Paulista 509 Com a Vanessa de Oliveira A partir das 2h30 da tarde Você vai ganhar o livro autografado Como enlouquecer um homem Na cama e fora dela também Tem ainda Obviamente Um curso que vai te deixar Ficar muito mais Eu acho que é autostima elevada Poderosa Saber como se tornar uma mulher poderosa E essa de lá gritando Tem que aproveitar e ligar Pra garantir seu lugar 0 operadora 11 21 67 9900 Tá? Tem sorteio de livros Hoje na Fanpage Vanessa de Oliveira Oficial Curta a página E compartilha o post Tá? Ah O site Vanessa de Oliveira Ponto Net Beijo, Bela Beijo Essa é minha pergunta Minha penúltima palestra Ah, então tem que correr Tem que correr Obrigada Você Ficou parecida Sua resposta? Tchau 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 Tchau